E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Detone, seja muito bem-vindo a mais um vídeo no canal e hoje estamos aqui com o pub de celular e vamos jogar porque dessa vez eu quero ganhar, porque mano, já foi duas partidas que eu não consegui ganhar nada, mano, tá osso, hein? Então, onde eu vou cair? Eu dou sorte sempre quando eu vou aqui, ó, esses pontos aqui, ó, aqui assim, aqui, eu sempre dou sorte, mas eu quero testar, eu caí na treta, uma vez, ai mano, eu quero só ver esse negócio, mano, caí na escora, deixa eu aproximar aqui Olha quantas pessoas vai cair lá, cadê a escora? 3, 2, 1, vai! Vai personagem, vai personagem, controla! Nossa, eu odeio quando demora esse tempinho, tem que começar a descer, mano, nossa, como dá ódio! É que eu clico pra gravar e não tá clicando no jogo, eu tenho que clicar um monte de vezes pra poder ir Bom, já que eu peguei um pouquinho da manha, dá pra me cair já aqui na escora, né? Tentar a sorte, morrer rápido Mano, deve ter muita gente caindo aqui Nossa, esse giro aqui me quebra, mano Arma, arma, arma Paguei, achei uma Daqui Tem ninguém aqui ainda? Tem ninguém aqui ainda? Acredito que não caiu ninguém aqui, mano Tô escutando bagulho nem Eu não peguei um kit aqui da ponta, sério? Nossa, o avião passou em cima, ninguém caiu E aí E aí Eu não vou confiar não Confiar mesmo Aí ó Falei? Falei Falei? E aí Vou volteando mesmo assim Se eu não estou sabendo onde está mais ou menos, imagina ele E aí 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 Tem bomba caindo aqui. Nossa, ainda bem que eu não caí em cima. Vai me dar muito mal. 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 Pelo menos dessa vez eu me lembrei que eu estava de M16 porque toda vez eu esqueço. Eu já tiro só uma vez pensando que eu estou de M16. Eu não estou mudando não. Não tinha o que fazer não. Eu não estava de M16. Eu tenho uns 8. Nossa, está mais que suficiente. Deixa eu pôr nesse prédio aqui. Aqui não tem nada que seja útil para mim. Cara, jogar de sniper é igual a última partida que eu joguei. Eu estava de M24. Não é comigo, mano. Eu sou muito ruim nessa questão de jogar de sniper. Porque esse meu mouse não é tão preciso. Então, isso que me deixa um pouco chateado para jogar de sniper. Agora, por exemplo, eu fico com uma R. Não, 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 não. Cadê? 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 Ah, eu vi. Matou. Eu vi. Que vai, Guccia? Que vai, Guccia? Que vai, Guccia? Está aparecendo. Confia? O que vai, Guccia? Que vai, Guccia? Uh, é o terreno que vai ligar. Ah, eu vi. Aqui, Guccia. Ah, eu vi. Eu vi. Eu vi. Eu acho que vou usar SKS Quantas munições são? 90 Vou pegar a granada Tô bem Eita, aaaah Com SKS foi bem Mas eu acho que tenho que pegar mais munição Só que eu toquei pra errado Não, tá certo, esse time tá certo No posição certa Peguei um pouquinho mais de munição Pra SKS O cara que matou aqui Laga verde como que eu tô Tô bem O que que eu fiz? O que que eu fiz? Tá bom Tocou o corrente Acredito que tem cara aqui Tô com medo de pegar cara e me dá mal Vamos lá vai Tá bom vai Tá eu tô com muita coisa aqui Eu tenho que tirar Isso aqui vai pra cá né Que é estendido O que é a diferença de um pro outro? Não é normal Tá bom Quinta bandagem Ótimo Só ver o que tem aqui Eu tô com Tá Flash hider Acho que vou pegar só esses cinco aqui Pronto É Porque vai se eu tomo só um tequinho Só usar bandagem Deixa eu ver se eu consigo pegar Alguns pessoal Pega o prédio aqui Não tem nada Não tem nada Deixa eu vir aqui Eu tô doido Não Não Eu sou assim Eu vou num lugar E acabo esquecendo que eu fui Não sei pra que eu tô indo aqui Na verdade é mais pra ver se Eu gosto da 4x Mas se tiver um A8 de reserva aqui pra mim Quem sabe né Eu tô de smoke Pensava de granada Esse prédio aqui que eu tive É aquele aqui ó Que é mais alto Entra Fecha Fecha essa porta Ou Se vem aqui Se eu achasse um silenciador aqui Seria bom demais hein Mas ele é aquele demais Ó Eu falei Sniper não é comigo E eu peguei Sniper de novo Opa Ainda nada Na verdade Eu precisava de um mouse Que fosse mais preciso Dessa questão Sabe Tem um mouse Que eu tava vendo aí Ele é da Logitech É que eu não tenho condição De comprar ele agora né Mas E também não vou gastar né Porque eu tenho um mouse Reserva aqui Mas tem um mouse Que tem um esqueminha De você diminuir Outros kits eu tenho Mas aqui É um silenciador Mas é de História Então é um mouse Que você consegue utilizar É Um botão Pra você diminuir O DPI Pra você jogar de Sniper Seria interessante Pra mim Eu ter esse mouse Tipo Por exemplo Tô aqui Meu mouse tem dois botões só Então eu aperto um Igual aqui ó Aqui ó Eu tô assim ó Aí se eu Mudo esse botão E seguro Ele fica bem devagarinho Assim ó Então fica bem mais preciso Você pode jogar de Sniper né Granada Pega Tem alguém aqui Apagadinho assim Fica fácil né Acho que pensou duas vezes Deve ser bot isso aí Nem vi quem era o nome Da pessoa Deve ser botão Será que ele parou ali Mano Tô vendo ele Droga Agora eu mosquei Se ele parou ali Tiver visão minha É que o som do jogo Para Numa certa distância O som do carro Mano Fica complicado né Tô vendo Cair na escola Não tem ninguém Foi assim Tinha duas pessoas Tinha uma pessoa Que eu matei E a outra Que subiu Subiu lá pra cima Por causa da montanha Ou foi esse cara Que veio pra cá Não sei Tô fazendo isso aqui Só pra testar Não tinha ninguém Ali não Só tava vendo O esquema De curvar Apurado Que eu não coloquei Ainda Já Tuxa Tinha uma pessoa Pior que o cara sabe que eu tô aqui Eu vou ter que subir ali Então Se o cara quiser campear Eu tenho um minuto Vamos ver se tem mais alguém vindo pra cá Tem ninguém Mais uma olhada e vou subir Vamos embora Eu matei aqui, nem vi o loot né Deixa eu dar uma olhadinha Só pra ver se tem um silenciador Não tem nada Ah, tem sim Perfeito Nossa, mano Quase não puxa essa Mano, essa mira minha aqui Pega o amor de Deus também De vez em quando Tá meu capo Vou pegar esse aqui Que tá zero Silenciador de Inclusive O meu também tava Acertou o tiro Eu tenho que me lembrar Que eu posso segurar Também Clicar e segurar Ou soltar né Fazer isso aqui e soltar Aí eu tiro no hipfire Cheguei no safe Cheguei no safe Vou pegar esse gás Fechar pra ver como vai ficar Acho que eu já vou pra lá O safe já Acho que eu não vou ali não Pior que eu vou ter que ir ali primeiro Se eu ficar dando a cara aqui em cima E tiver um cara ali dentro Vai ser legal Aí ó, fora aí Aqui Aqui dentro Aqui 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 o cara do O carro E aqui ó Aqui ó Que figa da mãe Que figa da mãe Pô Aqui é um bom negativo Só que eu tenho que tomar cuidado Com as minhas costas Aqui Esse cara tava de silenciador Aqui tinha um silenciador de sniper No Tô muito fominha fazendo isso aqui, mano Mas Vou pegar de 3 Tem 4 vivos Onde eu fico? Cara, esse lugar aqui é chatinho De Batalhar aí, mano Se eu puder ficar na parte de cima Vai ser melhor Ó, tô vendo Ah, onde? Cadê o cara da SKS? Vai ter que descer, rapaz O cara tá no matinho aqui Vai ter que descer E o problema tá sem escada a SKS, mano O cara vai ficar deitado aí até quando? Eita Ah, mano De novo, mano Fiquei em segundo Foi? O cara fica deitado Não tem como não, mano Não dá pra enxergar Os caras deitam, não dá, mano No meio desse mato Caraca, mano Tô dando mal azar, mano Sempre no finalzinho Mas é isso aí, pessoal Espero que tenham gostado do vídeo Não se esqueça de deixar o seu like Se inscreva no canal pra mais conteúdo E até o próximo vídeo Fui E aí E aí